Piauienses que vivem em extrema pobreza devem receber um auxílio de 200 reais do governo do estado. O repórter Nathan Souza tem os detalhes. O benefício começa a ser concedido no próximo mês de março. Ao todo, 8 mil famílias piauienses vão receber 200 reais por mês por um período de seis meses. Os valores são destinados a pessoas que não estão incluídas em nenhum dos programas de transferência de renda do governo federal. Como Bolsa Família e o auxílio emergencial. Equipes da Secretaria de Assistência Social e Cidadania já deram início a uma busca ativa. O objetivo é encontrar pessoas que se enquadrem nos critérios estabelecidos no programa, na capital e no interior do estado. O objetivo da proposta é ajudar a movimentar a economia do Piauí durante a crise causada pela pandemia da covid-19.